E aí, pessoal, que bonito, ué, pensa aí aqui dessa região, cidade é essa, percebe? Caralho. Caralho? Ah, quero outra cidade. Ué, garrafamento aqui? Engarramos aqui? É. Cadê a unha? Ó, que estranho. Que bonito que as rosa aqui. Vamos lá, só aqui. Tem que encher o bela. Esse é um hospital de cachorro, um dog, é um hospital. Se tem que ir no hospital, mas fala no hospital. Show tu至更 que o bela está, um hospital, um hospital, um hospital. E aí E aí e diz que mora aqui ó E aí E aí Um pouco arrasante, você viu? A pombia deu um bom arrasante Parecido com aquela lá Que teve no lembrão Foi um avanço Toc-Dunuts My New Shopping A lojinha de Covenants O sol está gritando A gente fez uma friagem, sabia? Todo reclamando Só reclamando do calor Todo reclamando do frio Os gostos de estação Não gostos de reclamar Mas lá como é que está bom, né? É Mas lá meu corpo mudará Eu estou acostumado aqui com Ficará sentindo frio 22 graus eu já fico enrolado na coberta Eu tinha um amigo Eu não senti um frio não Ele saiu de bermuda Com o camisetão Ele estava nem aí Eu não Chega lá Eu não senti um frio não É Lou Hilton Vai sim Ali o Dining Ali, olha A Linton Dining Nossa, comprou uns carros, olha Desde o meu Não sei se que eu disse O chiquete Não esquece A gente Está no supermercado DG Markets Muitos lados Ah, legal Nós estamos A gente ganhou A tênia A tênia A tênia A tênia O Ritas O mundo comprando São Ritas E tem só uma pedra de casa Não tem nada A gente conseguiu Eu queria que é uma delícia Tinha esse pedaço Isso foi visto de mãe Tinha esse pedaço Grande morango Fechou Nossa casa Como é que é? Isso é o cara Que beijos Tchau